Fátima do Sul Com o trabalho que dignifica Esta gente a lutar sem quartel Desde Fátima, bela e moirica Afortunada com alfavo de mel Hoje Fátima do Sul é pujança É do Estado, celeiro sem par Aos que querem lutar é esperança De um viver muito bom salutar Todo aquele que para que veio Só buscando progresso em paz É feliz ao fazer seu esteio A labuta que só vem e faz Mato Grosso do Sul, nosso estado Dá exemplo de povo viril No amor que é aqui dedicado A nossa pátria é o querido Brasil Hoje Fátima do Sul é pujança É do Estado, celeiro sem par Aos que querem lutar é esperança De um viver muito bom salutar A labura nos traz a fartura Bem negado com suor nosso chão Nas escolas semeando cultura Vão os mestres cumprindo a missão Na cidade nos mais vários tempos Onde vai nossa gente orar Muito grata por belos exemplos Daqueles que antes de nós vieram dar Hoje Fátima do Sul é pujança É do Estado, celeiro sem par Aos que querem lutar é esperança De um viver muito bom salutar Aos que querem lutar é o que a gente enviado Aos que querem lutar é um lugar Aos que querem lutar é um lugar O que é isso?